Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pois e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Temperode o lagrimento sangário com tristesura, carmento, veneno e moinho. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho. Moa a carne, sangue, coentro, chore, envenene a gordura. Você terá um guento, uma baba grossa, escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que engolindo. A criatura repara no meu sofrimento com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando o meu destino e eu fui. Fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca.